Faltou fidelidade Faltou fidelidade Faltou fidelidade Faltou fidelidade Eu demorei, mas despertei E já passou da conta toda vez que eu tentei Priorizar o nosso sentimento Mas na realidade você nunca se importou Peguei histórias com as vendedoras no seu celular E achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar Agora não adianta você me se declarar Dizendo que me ama e não quer mais se separar Peguei a parte colorida do seu dia Peguei o beijo que te deixa sem ar Peguei o cara que você se casaria Peguei o cara que você se casaria Na lei da vida se errou Tem que pagar A parte colorida do seu dia Peguei o beijo que te deixa sem ar Peguei o cara que você se casaria Peguei o cara que você se casaria E agora não tem como perdoar Peguei o cara que você se casaria Consegue ser feliz e amar sozinho Peguei o meu jeito e seguir o meu caminho Contar histórias pra me destruturar Na lei da vida se errou Tem que pagar Ouviu, Vivi? Curta o som É FM o Dia Acústico Muito obrigado Mais uma do coração pra gente cantar juntinho FM o Dia Acústico Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Volta pra mim Meu corpo Inclama por você Meu amor Meu amor Consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefonado Tô pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Será que ainda lembro de amor Diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim Meu amor Diz que vai voltar pra mim Telefona Não aguento mais sofrer Diz que vai voltar pra mim Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor FM o dia acústico FM o dia acústico Não aguento mais sofrer Diz que vai voltar pra mim Sua boca Não aguento mais sofrer Diz que vai voltar pra mim Não aguento mais sofrer Diz que vai voltar pra mim Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Diz que vai voltar pra mim Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer E nem Eu fui me apaixonando sem querer Você tem malícia Você tem malícia no olhar Demorou Eu e você Eu vejo um clima no ar De amor De prazer É louca pra me namorar E diz que não dá pra me ver Mas não dá Dá pra entender Se eu sou um cara legal Se eu sou um cara legal Me deixa eu te amar de uma vez Meu amor Pra valer E tem E tem E tem É o sentimento que eu tenho por você E tem E tem E tem Eu fui me apaixonando sem querer E tem E tem É o sentimento que eu tenho por você E tem E tem E tem Eu fui me apaixonando sem querer Você tem malícia no olhar Demorou Eu e você Eu vejo um clima no ar De amor De prazer É louca pra me namorar E diz que não dá pra me ver Mas não dá Não dá Não dá pra entender Se eu sou um preto legal Me deixa eu te amar de uma vez Meu amor Pra valer E tem E tem É o sentimento que eu tenho por você E tem E tem Eu fui me apaixonando sem querer E tem E tem É o sentimento que eu tenho por você E tem E tem Eu fui me apaixonando sem querer E tem E tem Eu fui me apaixonando sem querer E tem Eu fui me apaixonando sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Fez pra te dizer Sei que cada vez mais Teu amor me traz Sonho e paixão Diz que não tá certo não Essa separação Não tem nada a ver Faz um sonho real Romance ideal Não sei te perder Falta só você se decidir Mas tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar É cada um no teu lugar Vem, ouve essa canção Que o meu coração fez pra te dizer Sei que cada vez mais Que o amor me traz Sonho e paixão Diz que não tá certo não Essa separação Não tem nada a ver Faz de um sonho real Romance ideal Romance ideal Não sei te perder Te perder Falta só você se decidir Mas tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E é cada um do seu Falta só você se decidir Se não há amor eu paro aqui E acaba nossa história assim Ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar E é cada um no seu lugar Valeu!